Com o crescimento da cidade, o fluxo de carros no túnel que liga o bairro Meia Praia e Morretes está aumentando. Dependendo do horário, pegar trânsito é inevitável e essa situação está incomodando moradores que utilizam esse caminho diariamente. A mobilidade urbana tem sido um tema bastante discutido no município. Protocolado pela vereadora Beth Rocha e apoiado por todos os vereadores da casa, um requerimento foi encaminhado à autopista e à NTT, pedindo um estudo de viabilidade de reestruturação do túnel do bairro Meia Praia. Esse túnel é bastante movimentado porque os carros descem da BR-101 e também ele liga os bairros Meia Praia e Morretes. E o número de moradores dos dois bairros cresceu muito nos últimos anos, além da quantidade de novas obras na região. Os moradores pediram para mim para que no túnel seja feito um alargamento até os pilares, depois fechar os pilares e fazer três vias. Uma para o bairro Morretes, uma para o centro e meia praia e no meio a pista para ciclista e para pedestre. No projeto, a sugestão é que se faça o alargamento das pistas no túnel, excluindo as calçadas laterais. Sendo assim, o acesso de ciclistas e pedestres seria feito pela área central. O modelo sugerido é o mesmo que foi feito há pouco tempo, na cidade vizinha Balneário Camboriú. A vereadora conta ainda que tem o apoio da deputada Paulinha para conseguir essas mudanças. Eu pedi para a minha deputada amiga Paulinha marcar uma audiência com o diretor da Autopista Litoral para a gente formalizar mais esse pedido, se há possibilidade do estudo, elaboração desse projeto para execução. Autopista Litoral